É o Eric Ney, Arthur, Papai Mofo no beat Falando de amor Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Morena linda do cabelo cacheado Sorriso lindo me deixou todo embaçado Mas se você quiser amor, eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, não vai te faltar amor Cê sabe bem que igual você não tem que juntos vamos além Só quero uma casa, dois dog e um neném e ser seu maridão Vem me dar sua mão, nós dois contra o mundão A dupla perfeita atrás combinando blusa do mengão O jogo do amor eu venci, um love pra chamar de meu Ainda bem que você chegou e me mostrou que existe o amor Eu já não acreditava no amor Ainda bem que você chegou e me mostrou que existe o amor Eu já não acreditava no amor No amor, no amor No amor Linda me escuta É por você que eu corro e foi por você que eu mudei minha conduta Tu é número um e não vai existir outra filha da outra substituta Já falei que não vai ficar junto, é certeza absoluta Eu só quero nós dois, uma casa e dois filhos, seis anos pra frente Eu e você, no passado, futuro e presente E a gente Você precisa saber que eu não preciso de mais nada Além de você, além de você, me arranca um sorriso seu Um anjo que me aparecer Um love pra chamar de meu Que a gente se ama além Dessa vida, baby, você sabe bem Se a vida me desse outra chance Eu faria tudo que eu já fiz antes E ainda escolheria você Ainda bem que você chegou e me mostrou que existe o amor Eu já não acreditava Ainda bem que você chegou Eu já não acreditava No amor